Olá, boa noite. Criança de um ano e oito meses é encontrada morta com sinais de violência sexual. O pai é o principal suspeito e você vai ver também. Cresce número de acidentes em rodovias alagoanas durante feriadão de Réveillon. E o INSS deve pagar precatórios a alguns beneficiários este ano. Fiscalização apreende ônibus clandestino em São Miguel dos Campos. Agora, no Jornal do Estado. Uma criança de quase dois anos foi encontrada morta no bairro de Mangabeiras com sinais de violência sexual. A polícia diz que o pai é o principal suspeito. A menina de um ano e oito meses já estava morta quando chegou na unidade de pronto atendimento em Maceió. A criança foi levada pelo próprio pai. Ela tinha lesões nos braços, cabeça e órgãos genitais. Depois de examinar a criança, a equipe médica acionou a polícia militar. Que estava com rompimento de ime e laceração no ânus. Diante disso, o pai da vítima, que é o possível suspeito, levou ela já em óbito. Foi constatado que a vítima tinha caído de um local de segundo andar, mais ou menos, pelo pessoal da UPA, pela região, por conta que ela já chegou com o crânio totalmente esfacelado. Totalmente esfacelada, já vista que era apenas um ano e oito meses. E a própria mãe dela, que também está aqui, informou que o possível suspeito, que é o pai, já tentou passar a mão nela. Já tem uma outra filha também que já acusa ele desse possível delito. A polícia prendeu o pai da criança ainda na UPA e um outro homem no endereço indicado pelo suspeito. Ele disse que foi esse paulista, sendo que o indivíduo que é o paulista, ele está totalmente tranquilo, está um cara com semblante calmo. Já ele não, está todo alterado, nervoso, entendeu? A própria mãe, a própria mãe da vítima, também aponta ele como suspeito. E só o Instituto Criminalista pode averiguar essa situação, coletando o material. O Conselho Tutelar observou e verificou que ele tem uma situação de estupro em Pernambuco, município que ele residia. Também a gente constatou, pegamos o nome dele e realmente ele também tem uma passagem por homicídio. Ou seja, já é um cara que tem vários delitos nas costas. O Instituto de Criminalística foi até o local do crime para fazer a perícia. A criança morava com o pai e a mãe neste prédio abandonado. Eles são do município de Barreiros, interior de Pernambuco, onde vivem outros cinco filhos do casal. E desde que chegou a Maceió, a família vive em situação de rua. As informações são do Conselho Tutelar de Maceió, que acompanha o caso. Os conselheiros tentam contato com parentes da mãe da criança que moram em Pernambuco. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Alagoas. Um incêndio atingiu uma pizzaria na Massagueira. Tudo indica que o fogo teve início nos botijões de gás do estabelecimento. Um incêndio ocorreu nesta pizzaria, que fica na entrada de Massagueira, em Marechal Deodoro. De acordo com um funcionário da pizzaria, que não quis gravar entrevista, disse que houve uma explosão no forno e que o fogo começou a se espalhar pela cozinha. Um autobomba-tanque com capacidade de 5 mil litros de água foi acionado, para apagar o fogo que teria iniciado nos botijões de gás. Nosso sargento da guarnição, o sargento de Lacerda, adentrou o local, fez as medidas preventivas e retirou o botijão. E apagamos o excesso que tinha ali lá do rife de fogo. E no mais, só bem material mesmo. A pizzaria, que funciona há poucos meses, não tinha licença do corpo de bombeiros. Então, assim, seria interessante procurar o bombeiro para colocar esse sistema na pizzaria, no caso. As causas do incêndio ainda não foram identificadas. Tem que chamar a perícia, caso o proprietário queira, para dar uma analisada no que aconteceu. Alguém ficou ferido? Não, ninguém. Todo mundo está ok, graças a Deus. Um ônibus que transportava passageiros de forma clandestina de Alagoas para o estado de São Paulo foi apreendido em São Miguel dos Campos. O Adson Corrêa tem as informações. A fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, e da Polícia Rodoviária Federal, apreendeu um ônibus que estaria fazendo transporte clandestino de 29 passageiros que saíam de Alagoas para o estado de São Paulo. O ônibus foi parado no posto da PRF, em São Miguel dos Campos. A condição do coletivo não era boa. Os pneus estavam lisos. Parabrisa com trinca superior ao permitido pela legislação. Cronó tacógrafo sem aferição. Faixas refletivas desgastadas nas laterais do veículo e uma ausente na parte traseira. O extintor de incêndio sem selo e sem lacre. Saídas de emergência sem identificação ou sem um martelinho de segurança. Banheiro sem condições mínimas de higiene. E bem como um motorista sem curso obrigatório para a condução do transporte coletivo de passageiros. Cada usuário teria pago R$ 250, um valor bem abaixo comparado com as empresas legalizadas. Os passageiros foram encaminhados para a rodoviária mais próxima e a empresa custeou todos os gastos. A empresa teve um ônibus recolhido para o depósito da NTT e foi multada em R$ 7.600. Câmeras de segurança flagraram uma ação criminosa no bairro do Poço. As imagens mostram dois homens chegando de moto durante a madrugada. Um deles desce e vai direto para a motocicleta estacionada na calçada. Ele consegue destravar o veículo e sai empurrando a moto. O dono registrou o boletim de ocorrência e divulgou as imagens da moto nas redes sociais. Moradores do bairro Cruzeiro do Sul, em Rio Largo, não aguentam mais a onda de assaltos no local. As câmeras de segurança de uma rua flagraram uma mulher que teve o celular roubado por dois homens numa moto por volta das 5 da manhã. Eles estavam armados e a vítima de 51 anos estava indo trabalhar quando foi abordada pelos marginais. A polícia militar foi acionada e as imagens devem ajudar na identificação dos dois assaltantes. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária, o número de acidentes registrados nas rodovias alagoanas cresceu muito durante o feriadão de Réveillon desse ano, se comparado ao mesmo período do ano anterior. O Adson Correia traz mais detalhes. A gente agora vai falar sobre o balanço do Batalhão de Polícia Rodoviária de Alagoas durante o Réveillon, que iniciou no dia 31 e terminou ontem. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o comandante do Batalhão, Coronel Lisearo. Então, Coronel, houve um óbito registrado nesse período, né? Foi. A operação nossa começou nas primeiras horas da quinta-feira próxima passada, dia 31, e se findou ontem por volta das 23h59. Nós contabilizamos aí um saldo de 21 acidentes, entre eles foram 11 colisões traseiras, né? Então, a gente, infelizmente, tem de haver as pessoas desatentas. Geralmente, esses acidentes e colisões traseiras, tanto no início do feriadão, na quinta-feira, como ontem, as pessoas regressando para vossas casas, onde a gente teve um fluxo pelas rodovias alagoanas muito intenso. Tivemos um óbito lá na região de Paripueira, onde um ciclista tentava atravessar a rodovia, diga-se de passagem, na própria faixa de pedestres, onde foi colhido por uma condutora desatenta, inclusive sequer prestou socorro à vítima, se evadiu do local, mas alguns populares que viram o acidente identificaram a mesma e já passamos todas as informações para a polícia judiciária, para que possa vir a tomar as medidas necessárias. Sobre esses acidentes envolvendo colisões, foram 21. Um número bem maior com relação ao período do ano passado. Foi o ano passado, nós tivemos 12 acidentes, não amargamos nenhum óbito. Esse ano foram 21 e tivemos um óbito. Mas a gente leva em consideração que o feriado desse ano iniciou na quinta-feira, estendeu-se até o domingo. E o ano passado começou no domingo, foi até uma quarta-feira. E por incrível que pareça, mesmo em época de pandemia, a gente teve um fluxo pelas rodovias ainda maior do que no ano passado. Recebemos um número de turistas bem grande esse ano, superior ao ano passado. Tivemos aí nas regiões de praia, exemplo da Barra de São Miguel, São Miguel dos Milagres, com gestionamentos até. A gente até deu apoio, demos esse suporte aos batalhões de área, porque o fluxo estava muito intenso até dentro desses próprios locais. Mas o que nos deixa bastante tranquilo é que, sobretudo na região agreste do estado, que era uma maior preocupação nossa, nós não tivemos nenhum acidente lá, sobretudo envolvendo motocicletas. Então a gente mapeou esses pontos, a gente saturou esses locais com as informações que tínhamos e deu certo. Então a gente agradece esse resultado aos bravos guerreiros do batalhão rodoviário, que desde o dia 24 estão incansavelmente nas rodovias com o intuito de preservarmos vidas. Muito obrigado, Coronel, por sua participação com a gente. A gente falou sobre o balanço do Réveillon do Batalhão de Policiamento Rodoviário de Alagoas. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Watson. No próximo bloco, Força Tarefa inclui todos os imóveis no programa de compensação financeira da Braskem. Eu volto num instante. Não saia daí.